Muito bem, finalizando então o quarto dia de montagem do Cafofo, essa é a parte B. Eu dei início ao acabamento, eu fiz... Dessa vez eu optei em não colocar espuma no quarto inteiro, eu vou fazer metade espuma e metade madeira. Que a espuma no quarto inteiro, o quarto fica muito seco, demais assim, às vezes para gravações você precisa de um pouco de brilho da sala. E aqui então eu vou fazer meio a meio, então a espuma já está começando a ficar com cara de Cafofo. Comecei colocando as espumas, as espumas vão ser só a metade e também vou pintar de branco a parte de cima. Já está uma de mão, ali ficaram alguns detalhes de espuma, mas como o objetivo não é ganhar o prêmio do melhor home studio do ano, tá bom né, tá bom. Então amanhã eu vou terminar de colocar as espumas e aí coloco a espuma no teto, depois eu vou arrumar a parte elétrica, colocar as tomadas e eu acho que amanhã, graças a Deus eu termino, nossa, a semana inteira. Então esse foi o quarto dia, ok? Valeu!